A gente começa o Viteira News de hoje, o primeiro de 2021, com imagens do culto da virada, que aqui em São Paulo aconteceu tanto só online, como foi o caso de Diadema, mas também de forma presencial. Confere só. Legenda Adriana Zanotto E nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, haverá imersão para pastores e obreiros de jovens. Ela vai acontecer na Chácara Ouro Verde, em Porto Feliz. O pastor Ricardo Landim tem mais informações. 2020 foi um ano muito especial para o trabalho com jovens. Experimentamos coisas maravilhosas da parte de Deus, mas nós queremos piamente que foi apenas um treinamento para coisas maiores que nós vamos viver em 2021. Está chegando a segunda edição do nosso evento RL Imparáveis, que é a nossa imersão para pastores, obreiros e esposos e filhos de pastores. Eu quero convidar você a encher o seu coração de expectativa. A sua vida nunca mais será a mesma. Se prepare que em 2021, Radicais Livres São Paulo será imparável, porque o Senhor nos chamou para fazer história em nossa geração. Deus te abençoe. Até lá. E os cursos do Trilho do Vencedor, o Seifeiros, o Maturidade e o CTL, começam a partir de 2 de fevereiro. As matrículas já estão abertas em cada igreja local. E o projeto Amado Coração dos Radicais Kids segue firme nesse ano em todas as nossas igrejas. Além do trabalho direto com as crianças, dia 6 de fevereiro acontece a primeira capacitação Kids do ano com o tema A Criança Também Faz Parte da Família de Deus. Se você ainda não se envolveu nesse projeto, procure sua liderança local. O normal seu, da sua natureza carnal, é celebrar a morte. É criticar. É desprezar. É desconsiderar. Você quer vida? Então você vai ter que trabalhar de outra forma. Você vai precisar valorizar, não desprezar, agradecer e distribuir aquilo que eu colocar na sua mão. E todas as vezes que você fizer isso, você vai ter vitória. Vou te falar uma coisa. Não despreze a vida que Deus te deu, seja ela qual for e seja onde for. Porque quando você celebra a vida, você está celebrando Jesus, porque Ele é a vida dos homens. E isso tem poder de se multiplicar. Não despreze o seu cônjuge, não despreze o seu emprego, não despreze a sua empresa, não despreze a sua saúde. Você precisa aprender a celebrar a vida na morte, para que a vida possa tragar toda a morte. Deus tem vitórias para esse ano para você. No seu casamento, na sua família, com seus filhos, no seu emprego, na sua empresa, Deus tem vitórias. Para todo propósito, tem tempo e modo. E o modo é celebrando a vida.